Quando eu falava pra vocês que essa encarnação do verbo em nós, ela nos coloca dentro de um caminho de sabedoria. Eu particularmente gosto de identificar, o tempo todo, pessoas inteligentes e pessoas sábias. É uma diferença muito sutil. Existem pessoas que são muito inteligentes, mas que falta sabedoria. E existem pessoas que nem são tão inteligentes assim, e que são tão sábias. A sabedoria parece que é um caminho muito diferente da inteligência. É possível ser os dois. Quantas vezes na minha vida eu encontrei pessoas altamente inteligentes, mas altamente sábias. Mas não ficaram sábias só sabedoria. Conhecer a Deus, pra gente poder sabiamente descobrir como, como e com quem, através de quem, Ele cuida de nós. Ele nos protege. Aí você descobre que o sim de Deus vem muitas vezes através de negativas. Na própria vida. Você queria tanto, você se empenhou tanto, você insistiu tanto, mas não era pra você. Não era. Aí o tempo passa, você começa a perceber que o não foi uma libertação na sua vida. Até mesmo em relacionamentos, minha gente. Você pode observar que quando nós insistimos demais, numa pessoa, numa determinada situação resistencial, nós costumamos errar. Aí o tempo vai mostrando, vai mostrando que aquilo não foi perda alguma. Você até achou que perdeu, mas não. O cuidado de Deus na nossa vida é justamente esse. Nos ajudar a olhar para aquilo que era um aparente prejuízo, e você perceber que era um ganho. É aqui, ali, às vezes o aqui é você, na fila do lanche, tem o aqui e o ali. Estudando, não. Sabedoria veio por outras vias. Muito mais pela observação da vida, muito mais pela capacidade que ela teve de contemplar o que estava acontecendo ao seu redor, de aprender com aquilo tudo, do que uma pessoa. Então, eu não entendi o significado do Natal. O meu aqui é você. O meu ali é você também. Dentro de casa, o lugar da nossa conversão. Mas com essas pessoas, é, com elas. Esse chá de poejo, que às vezes a gente tem do nosso lado. Pessoas, chá de poejo, vocês conhecem? Chá de poejo é um dos piores chás, mais intragáveis que existe na face da terra. E às vezes Deus nos vem aqui. O aqui de Deus, às vezes, é um chá de poejo que você não suporta nem olhar na cara. Eu preciso aprender um pouco aqui. Ô, senhor, não pode ser o aqui do lado? Não, é ali. É onde você tem mais dificuldade. Por isso que eu tenho tanto respeito pelas minhas antipatias. Eu faço de tudo pra quebrá-las. Quem está do meu lado sabe disso. Porque eu tenho uma facilidade de quebrar. Por que que eu não vou investir nisso? Por que que eu vou levar a pior impressão da pessoa? Pode ser que Deus tenha me levado àquele lugar pra encontrar aquela pessoa. Às vezes eu saía de casa achando que Deus tinha me levado pra evangelizar aquele monte de gente na praça. Uma vez me aconteceu um fato que eu nunca mais me esqueço. Eu fui ao interior do Paraná, que eu tinha que viajar três horas pra chegar até Curitiba pra pegar o avião. Tinha feito um show na praça, lindo. Me lembro, era uma festa de aniversário da cidade. Aquela praça lotada. Quando terminou, eu fui ao hotel, tomei um banho. Naquela época eu nem viajava com assessores, viajava sozinho. Tinha ninguém comigo. Chegava, encontrava a banda lá, cantava e vira embora. Porque no outro dia, às vezes, dava aula aqui no conventinho. Uma vida corrida. Entrei no hotel, tomei banho. Feliz da vida, jantei. Falei, agora eu vou dormir umas três horas até chegar em Curitiba, né? No outro dia, cedinho, amanhecendo, pegar o voo e vambora. Missão cumprida, eu pensei. Tomando aquele banho, aquela sensação de missão cumprida. Aí tudo bem. Entrei dentro do carro que me levaria. Já me acomodei no banco de trás, né? Já tirei o sapato, estiquei, pus uma bolsa que eu tinha pra encostar a cabeça. Aí deitei, o rapaz só virou francisco. Ô, padre Fábio. Você vai perguntar alguma coisa referente à viagem, né? Quer que vai correndo? Quer que vai devagar? Eu não tô nem acreditando que eu vou levar o senhor. Quando a pessoa já fala assim, já dá aquele frio na espinha que vai subindo. Eu falei. Padre, o meu sonho era contar a minha história pro senhor. Sagrada família, eu não mereço isso não. Porque quando a pessoa fala que precisa contar a história pra você, eu já imagino que ela vai levar os 30 dias. Fé mesmo, rapaz? E aí, minha gente, me subiu uma antipatia. Uma vontade de reivindicar o meu direito, sabe? Pelo amor de Deus, eu acabei de cumprir a minha missão. Aí, minha gente, sem que eu desse a ele permissão, ele começou. E os cinco primeiros minutos, eu ficava na lixa. Eu vou parar ele no meio. Eu não sou obrigado. Quando de repente, como se estivesse deitado ao meu lado, o mestre que eu tanto admiro, que não pode ser teórico em mim, como se ele dissesse pra mim, escuta, desarme-se, escute. Gente, e esse rapaz começou a contar uma história, gente, tão triste, tão triste. Aí eu sentei, comecei a prestar atenção nele. E ele dirigindo, contando a história, as lágrimas descendo, calmamente pelo rosto, até o momento em que ele começou a dizer da minha participação naquela história. Onde foi que Deus me enfiou na ambiência da vida cristã dele? Um moço que estava perdido nas drogas, que já não tinha mais o significado da vida, que já estava perdendo toda a família dele, a esposa e os dois filhos, por causa da cocaína. E uma vez ele assistindo uma pregação aqui, não sei qual foi, mas... Como se Deus tivesse entrado na casa dele, e criado uma ambiência para a conversão dele. Não fui eu que converti aquele rapaz. Eu apenas despertei aquele rapaz do sono, da letargia em que ele estava. Para finalizar a história aqui, ele terminou de me contar a história quando nós estávamos chegando em Curitiba. Quando nós chegamos no aeroporto, ele abriu a porta do quarto, do carro, e me abraçou, me agradeceu, por ter escutado. E eu muito emocionado com tudo aquilo que tinha ouvido. Chume o filho. Quem agradece sou eu. Quem agradece sou eu. Me deu tchau. Nunca mais vi esse rapaz. Eu me lembro que quando eu peguei a minha bolsa, quando eu me encaminhei para o check-in, é que eu identifiquei qual era a missão que Deus tinha me dado naquele dia. Não era o show. Não era a praça. Era o rapaz. Ele era o meu aqui. Ele era o meu ali. Mas se eu não presto atenção, eu não vejo. Você sabe como é que eu consigo viver o meu sacerdócio? Porque Deus cuida de mim através dessas pessoas. Cada vez que eu penso em fazer uma merda, com o perdão da palavra, eu me lembro de você. Cada vez que a vida me escancara as portas para uma traição de tudo aquilo que eu posso ser, eu me lembro dos aquis, dos alis, que Deus tem me dado a oportunidade de ser. Deus cuida de mim assim. Vez em quando me dando a oportunidade de ouvir as histórias que acontecem pelos bastidores. As pessoas que são colocadas diante de Deus através do meu ministério. Isso é precioso demais, minha gente. Não é diferente com você, é? Seja sincero. Pode ser que numa instância menor, mas eu sei que muitos observam a sua maneira de ser cristã. Muitos prestam atenção e a credibilidade do evangelho depende de você. Lá no meio onde você está. Com as pessoas com quem você está diretamente ligado. Se tu fizeres o mal, Deus ficará desmoralizado em ti. Por ti. Se eu sou ingrato, se eu sou injusto, se eu sou mentiroso, eu estou negando o Natal que há em mim. Eu estou varrendo Deus na minha vida. Se eu me esqueço de ser um bom homem, o Natal não reflete em mim. O Natal não acontece em mim. É uma teoria. E o mistério da encarnação perde a oportunidade de estar e de ser em mim. Mesmo que você não seja uma carola, não importa. Mesmo que você não seja uma beata. Mesmo que você não seja tão religioso quanto aqueles que você observa. Não se compare. Não se compare a ninguém. Não é justo. A comparação nunca é justa. Agora, tenha a coragem de identificar o quanto você pode levar Deus pelo mundo através de você. Não abra mão disso. Não abra mão de tornar melhor o espaço que você frequenta. Não abra mão de ouvir as histórias que poderão, quem sabe, colocar você numa linha de frente assim. Com oportunidade de ajudar uma pessoa a ficar melhor, mais leve. Eu tenho dito isso muito, minha gente. Quantas pessoas podem ser curadas através de uma palavra que a gente diz pra elas? Quantas pessoas podem ser curadas por uma palavra que a gente envia pelo celular? um pedido de perdão, uma reconciliação. Isso é Natal. Pode ser todo dia. Tornar a noite feliz, é isso? Eu assumir o meu compromisso de levar a luz onde as trevas estão prevalecendo? Volto a dizer, o nosso mundo está marcado pela crueldade, pela maldade. Nós vemos isso o tempo todo e nós precisamos barrar essas forças. Tanta coisa boa nós podemos fazer. Podemos ser o aqui e o ali de alguém e podemos ver o nosso aqui e ali em muitos entre nós. E aí Deus vai cuidar de você assim, com o simples fato de você estar responsabilizado. Eu vejo isso muito em paz. Eu tenho um filho. A partir de hoje eu começo a viver melhor por causa do meu filho. É Deus cuidando de mim. Eu assumi um relacionamento e a partir daquele relacionamento que eu assumi, eu mudei a minha vida. Deus está cuidando de mim através da boa mudança que eu fiz. É por isso que as nossas casas devem ser a tenda do cuidado. Onde a gente se protege até com o alimento que a gente oferece para um filho. A nossa conversão passa por todos os lugares. Vamos viver mais saudável? Vamos. Por quê? Porque a gente se cuida. Eu quando eu ensino, quando eu educo, quando eu quebro no outro o poder da ignorância, eu estou expressando o cuidado que Deus tem em mim e a consciência que eu tenho de cuidar por onde eu vou. a noite de Natal, essa que acontece na gruta, na simplicidade, no despojamento, não nas catedrais. É no despojamento, é na simplicidade, nos bastidores. o que é que não vai sozinho? Porque não existe cristianismo sem ambiência. Repita comigo, não existe cristianismo sem ambiência. A ambiência é o aqui e o ali que você encontra nas pessoas. são os amigos que a vida lhe deu, são os amores que você ama, são os chás de poejos que passam pelo seu caminho, que às vezes derrubam uma boa dose no seu colo. esse é seu Natal. Esse é seu presente de Natal. A ambiência cristal. Nada pode nos fazer mais felizes do que a gente entrar em casa e perceber que aquela ambiência é favorável à vida. que ali existem pessoas que se amam, fiéis, que se respeitam, que se querem bem. Nada pode nos enriquecer mais na vida do que uma porta que nos leva ao contexto de uma intimidade feliz. Nada pode nos enriquecer. É o metro quadrado mais caro do mundo. É o nosso aqui. É o nosso ali. É aquele que nos põe ao lado das pessoas que nós amamos.